É que eu saquei das notas, ela desacreditou Suas amigas até comentou, que o HG mudou Saquei a meca, ela se apaixonou Ela disse pra amiga, que já tinha me ouvido Mas nunca tinha me visto pessoalmente Sei que o plano que ela tinha em mente Era voltar pra casa de esportes Sei que ela queria me dar Um verde da sorte pra carburar Eu tenho um royal pra ela degustar É pra ser veneno, então eu vou furgar Para os bicos sujos, quer vir me ignorar Pra por nada nesse mundo eu vou parar Falou pra mim que eu sou um mau chavão Diferente de outros, eu sou um menino bom Abre um sorriso quando eu saquei o bourbon A mesa da bala sujou o beck de batom Ela residiu na zona norte Disse pra mim que queria conhecer a sorte Gosta de favela do que conta forte Adoro ir pra casa de Porsche Mas não me espera amanhã Sabe que eu não vou voltar Voltar de Porsche em Macan Quem sabe nós se trombar Mas não me espera amanhã Sabe que eu não vou voltar Voltar de Porsche em Macan Quem sabe nós se trombar É que eu saquei das notas Ela desapareceu em Macan Ela até comentou Que o HG mudou Sabe que a meca ela se apaixonou Ela disse pra amiga Que já tinha me ouvido Mas nunca tinha me visto pessoalmente Sei que o plano que ela tinha em mente Era voltar pra casa de esportes Sei que ela queria me dar Com o verde da sorte pra carburar Já tem no Royal pra ela degustar É pra ser veneno então eu vou forgar Para os bicos sujos o Kevin me gorar Mas por nada nesse mundo eu vou parar Falou pra mim que eu sou um bom chavão Diferente de outros eu sou um menino bom Abri um sorriso quando eu saquei o bourbon A mesa da bala sujou o beck de batom Ela residiu na zona norte Disse pra mim que queria conhecer a sorte Gostar de favela do que conta forte Adoro ir pra casa de Porsche Mas não me espera amanhã Sabe que eu não vou voltar Voltar de Porsche em Macan Quem sabe nós se trombar Mas não me espera amanhã Sabe que eu não vou voltar Voltar de Porsche em Macan Quem sabe nós se trombar Mas não me espera amanhã Eu quero amanhã Sabe que eu não vou voltar Voltar de Porsche em Macan Quem sabe nós se trombar É E Ehen Eu sou um burro É Ehen Amém.